você é louco mano que música foda eu vou até ler de novo aqui mano grana dinheiro e fama especial meu maio e pega falou que é da música música muito foda fala da vida tá ligado que nessa vida nem tudo é dinheiro tá ligado e fama o principal é ter sua família do lado e essa música foi muito foda que você vê tá ligado o daniel e a mamé a meu mãe ela batendo nos caras tá ligado com muito foda ela batendo e o daniel já pulava tá ligado aí eu ia de um sábado tô mandando um helicóptero tá ligado para poder salvar os pais deles que foram sequestrados porque quando você estoura assim tá ligado no youtube que nem eu tô fazendo possível para mim vencer na vida tá ligado e vai ter pessoas que vai criticar fala que você é um lixo e você não pode deixar isso tá ligado entrar na sua mente porque o pessoal só quer só quer te ver lá embaixo na desgraça a família tá começando mais um vídeo de quem do moleque mais foda de são paulo se você não me conhece tem que fazer o que mano tá correndo comentar compartilhar inscreva no canal porque meu canal tá crescendo bastante sem precisar passar por cima de ninguém se você tem um sonho nunca desistar apenas começa acredita porque um dia vai chegar o dia você é o bichão mesmo hein do eu sou assim gosto de motivar e sempre agradecer a deus e o mais foda mano é que o pessoal gosta de ficar nos vídeos mas é isso tem aquele ditado porque as críticas só me deixa mais forte chega de enrolação bora reagir um som muito foda rapaziada hoje eu vou reagir o som do miss daniel tá ligado o nome da música é grana dinheiro e fama fecha a porta vamos gravar esse act foda rapaziada se você gostou já curte o comentário inscreva-se no canal daquele jeitão fio bora pro som começando em E aí, Falcãozinho. E aí, MC Sem Música. O que tá falando? Tô com a sua família, cara. Se você exclui suas redes sociais, você e a Melma exclui tudo e você para com as suas músicas ou você nunca mais vai ver sua família, cara. Dá um toque aqui pra eles. Família não se brinca, rapaz. Filho, tá tudo bem, filho? Fica tranquilo, fica tudo bem. Tô te esperando, cara. Então vamos ver, então. Vamos se encontrar. Tchau, tchau. Elas querem o cara dos pais. Pois é, eu te prometi voltar. Sem um milagre eu sou. Sou falo e pecador. Temente ao meu Senhor. De tanto apanhar. A vida calejou. Quis minhas asas acordar. Mas o Falcão voou. Granadierro e fama. Peco sai fora. Diamante saiu da lama. E pra lá nós não vota. Granadierro e fama. Peco sai fora. Diamante saiu da lama. E pra lá nós não vota. Eu não sou senhor do tempo, mas eu sei que vai chover. Dinheiro. O errado é que deu certo, que se for só a vencer. Sem perder pro medo. Do fundo do poço. Engolindo meu choro. Dobrei meu joelho. Já senti o gosto de roe. Eu ouço. Lembro inimigo adesivo. No atante de VM. Azul banco creme. Então sai do chão. Show do Falcão. Soldado de a casa treme. Tutu tá no Faustão. Fafá no caldeirão. Pula sai do chão. Que tem show do Falcão. Grana, dinheiro e fama. Peco sai fora. Diamante saiu da lama. E pra lá nós não vota. Grana, dinheiro e fama. Peco sai fora. Diamante saiu da lama. E pra lá nós não vota. Pra lama nós nunca mais vai voltar. Por isso que eu não perco o foco. Esqueci de pessoas vazias. Continuo enchendo o meu copo. De pião pela periferia. Levo no peito, não troco. Demonstra atitude. Pousada e alegria não fecho. Minha mente eu só fecho negócios. Grana, dinheiro e fama. Peco sai fora. Grana, dinheiro e fama. Diamante saiu da lama. E pra lá nós não vota. Grana, dinheiro e fama. Peco sai fora. Diamante saiu da lama. E pra lá nós não vota. Elas querem o cara mais. O gente... Que música foda. Eu vou até ler de novo aqui, mano. Grana, dinheiro e fama. Especial Mel Maia. Pega o que da música? Música muito foda. Fala da vida, tá ligado? Que nessa vida nem tudo é dinheiro, tá ligado? E fama. O principal é ter sua família do lado. E essa música foi muito foda. Que você vê, tá ligado? O Daniel e a Mel Maia. A Mel Maia lá batendo nos caras, tá ligado? Ficou muito foda ela batendo. E o Daniel já pulava, tá ligado? Aí o Rinha deu um salve. Eu tô mandando um helicóptero, tá ligado? Pra poder salvar os pais deles que foram sequestrados. Porque quando você estoura assim, tá ligado? No YouTube. Que nem eu tô fazendo o possível pra me vencer na vida, tá ligado? E vai ter pessoas que vão criticar. Falar que você é um lixo. E você não pode deixar isso, tá ligado? Entrar na sua mente. Porque o pessoal só quer te ver lá embaixo na desgraça. E isso é que é meu sonho. Mano, passar motivação. Agradecer a Deus, tá ligado? Foi muito foda. Porque o tal Daniel e a Mel Maia, tá ligado? Casal. Salvando a família dele, mano. Com a vida do Ria SP, mano. E essa música eu vou mandar pra uma pessoa que eu amo tanto nessa vida. Tá ligado? Que é a Jaqueline. Nunca vou esquecer dela. E é isso aí, mano. Eu chorei porque é muito foda, mano. Fala muito da vida, da fama, de inspiração, fé. Tá ligado? E se você gostou, curte e comente, tá ligado? E se você tem um sonho nessa vida, mano. Veja o que for, mano. Taca a marcha e acredita. Porque um dia vai chegar o dia. Nada faz o impossível quando você tá lutando, tá acreditando, tá persistindo. Sem precisar passar por cima de ninguém. E é isso aí, rapaziada. Esse foi o react de hoje. Tem uma pessoa simples, engraçada. Que gosta de motivar e passa motivação. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. O Daniel representou como sempre, né, mano? Tá crescendo bastante no fã aqui no... Mano, nem tudo, mano. O cara é diferenciado, totalmente engraçado, tá ligado? E é isso. Tamo junto, Tei. Tô no meu corte, tô fazendo a minha grana, tô seguindo o meu próprio plano Devo nada pra ninguém, cê não tava do meu lado quando eu tava só imaginando Onde ia chegar, o que eu tive que fazer hoje parece que eu tô...